Então, eu tive um contrato bem grande com a Rede Globo, fiz 4 novelas, filmes, participações e quando esse contrato acabou ele não foi renovado e um diretor chegou pra mim e falou meu pai na verdade que eu teria que emagrecer absurdamente se eu quisesse fazer outro papel depois da Agatha de Avenida Brasil. E o que aconteceu foi que eu não emagreci absurdamente e o único teste que me foi oferecido depois de Avenida Brasil foi em malhação, foi pra fazer uma personagem gorda que sofria bullying e eu decidi que não é isso que eu quero pra minha carreira. Eu tenho muito sonho de voltar a atuar, mas eu acho que falta uma representatividade aí de que mulheres gordas, atrizes gordas não tem que fazer papéis alegóricos de gordas que sofrem bullying, de rejeitadas, de antes e depois e que sim, você pode ser uma pessoa, uma mulher gorda e fazer uma vilã, uma protagonista, uma mocinha e independente do seu corpo, acho que o corpo não define talento. É isso, mas continuo trabalhando por aqui com as minhas mídias no que eu acredito com a representatividade que eu acho que é importante.